Música Senhoras e senhores, boa tarde. Com a permissão do diretor do Instituto de Linguística, Letras e Artes, professor doutor Francisco de Fátima da Silva, daremos início, neste momento, à solenidade de outorga de grau de gabinete da concluinte em licenciatura em artes visuais. Para fazer a abertura oficial, passamos a palavra ao professor doutor Francisco de Fátima da Silva, presidente desta cerimônia. Boa tarde a todos. De acordo com as leis da República Federativa do Brasil, e com os poderes que me são conferidos pelo magnífico reitor, declaro aberta esta cerimônia de ortoga de grau superior extraordinária, a formanda do curso de artes visuais do Instituto de Linguística, Letras e Artes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. De acordo com as leis da República Federativa do Brasil, e com os poderes que me são conferidos pelo magnífico reitor, eu, diretor do Instituto de Linguística, Letras e Artes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, concedo o grau de licenciada em artes visuais à Janaíra da Silva Gomes. Declaro encerrada esta cerimônia de colação de grau. Consideramos encerrada esta colação de grau remota e extraordinária. Tenha a todos uma boa tarde. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, parabéns, Janaíra. Obrigada, boa tarde a todos. Agora vai ser a nossa colega de profissão. Boa tarde, gente. Boa tarde. Uma boa tarde e eu agradeço a presença de todos, viu? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.